Música Muito bem, Vitrine está de volta e continuamos a nossa pesquisa em busca das melhores sugestões do comércio pioiense para o dia dos namorados. Agora, mais dois flashes para ajudar você a escolher o presente do seu querido, da sua querida. Vamos lá, Diário de Serafina e na sequência Sunhead. E para os amores intelectuais a solução está aqui, no Diário de Serafina, primeira livraria café da cidade, que traz ótimas sugestões para quem deseja presentear o seu amor com um belo livro, como o Kama Sutra, uma ótima pedida para os namorados amantes e que tem tudo a ver com a data. E os sucessos de venda, o segredo e também a lei da atração, além de uma infinidade de presentes diferentes e criativos. Então, está falado, para presentear com criatividade, cultura, lazer e sensibilidade, Diário de Serafina. Uma loja linda, é só procurar o pessoal aqui da loja Diário de Serafina, que eles terão sempre uma boa sugestão para você presentear o seu querido ou a sua querida no dia 12 de junho. E, portanto, estão aí as super dicas. Anote, Diário de Serafina. E agora, para você que continua procurando, Sunhead, uma opção e tanto. Simplesmente o melhor da moda masculina e também feminina. O seu gato ou a sua gata vai amar se receber um presente Sunhead no dia dos namorados. Por que a Sunhead tem o melhor do outono e inverno em lã e linha? Os casacos de couro mais transados, com garantia de 5 anos. O melhor atendimento da cidade. Tem qualidade, variedade, marca, preço justo. Trabalha com todos os cartões de crédito. Enfim, está procurando o presente ideal para ele ou para ela no dia dos namorados? Acabou de encontrar Sunhead. O fim da sua procura. Então, é isso. Vitrines estão mostrando as melhores sugestões do comércio pio e esse para você presentear o seu amor no dia dos namorados. Uma data cheia de significado para quem ama. E se você é lojista e também deseja mostrar suas sugestões aqui na maior vitrine do Oeste Mineiro, é só ligar para a gente. E agora, antes de fechar, eu lembro, na próxima sexta-feira, dia 1º, acontece a festa dos 20 anos da Pai de Piuí. Com certeza, uma grande festa para uma entidade maravilhosa. Antes de fechar, um grande abraço, um grande beijo aos meus amiguinhos Cecília e Miguel. Um abraço, obrigada e até a próxima. E está terminando o PTV de hoje, 28 de maio. E como a próxima quarta, 30 de maio, é dia da decoração, eu mando o meu super abraço para a arquiteta urbanista e decoradora, Patrícia Mota, grande parceira do Piuí na TV. Abraço carinhoso também para a minha amiga Evelaine Cristina. Alô, alô, Evelaine. Lá na rua Santo Antônio do Monte Lagoa de Trás, que é aniversaria também nessa quarta, 30 de maio. Um abraço, Evelaine. E lembrando mais uma vez, quem quiser enviar textos aqui para o nosso ponto final, pode enviar que nós ficaremos muito gratos. Porém, textos curtos por gentileza. E agora sim, vamos ao nosso ponto final de hoje. Aliás, dedicado especialmente a essas pessoas que vivem aí muito preocupadas com as coisas sérias da vida. Não leve a vida tão a sério. Um abraço e até a próxima semana. Se eu pudesse viver novamente a minha vida, na próxima eu trataria de cometer mais erros. Não tentaria ser tão perfeito. Relaxaria mais e seria mais bobo ainda do que tenho sido. Na verdade, bem poucas coisas eu levaria a sério. Seria menos higiênico, correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, seria menos escravo do relógio. Subiria mais montanhas, nadaria mais nos rios, iria a mais lugares onde eu nunca fui. Tomaria mais sorvete e comeria mais doces, menos vitaminas e proteínas. E principalmente, teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Porque eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e produtivamente cada minuto da vida. Claro que eu tive momentos de alegria, mas se eu pudesse voltar a viver, trataria de ter somente bons momentos. Porque se você não sabe, a vida é feita de momentos. Só de momentos. Por isso, não perca o agora. Eu era um desses sujeitos que nunca ia parte alguma sem um termômetro, uma bolsa de água quente, um guarda-chuva e um paraquedas. E se eu pudesse voltar a viver, começaria a andar descalço, no comecinho da primavera, e continuaria assim até o fim do outono. Daria mais voltas na minha rua, curtiria mais o amanhecer, e brincaria mais com as crianças. Isto, se eu tivesse outra vez a vida pela frente. Mas, já viram, tenho 85 anos, e sei que estou morrendo. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria, e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger também. O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído. Obrigado.